Fala pessoal, beleza? Aqui é o Filipe para mais uma reflexão. Então, sem demora, vamos lá. Em Mateus capítulo 5, versículo 10 diz Ao longo da história, muitos foram perseguidos e mortos por causa de Jesus. Atualmente, isso ainda acontece em alguns países. Cristãos perseguidos por sua fé em Cristo, seja em menor ou maior grau. A palavra continua dizendo nos versos 11 e 12 Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se você sofre perseguição ou insultos de algum tipo por causa de sua fé, saiba que é um bem-aventurado, ou seja, um bendito, um abençoado. Isso significa que está no caminho certo. No começo da igreja, os apóstolos foram presos, como está escrito em Atos capítulo 5, dos versos 40 ao 42. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Consegue imaginar a cena? Eles acabaram de ser açoitados, mas estavam alegres por isso, pois se sentiram dignos de serem seguidores de Cristo. Se você está sendo perseguido, se alegre em Deus, porque a sua recompensa será grande. Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal caso não seja inscrito e até a próxima!